A primeira edição do Euromilhões Paxal em Lisboa, Portimão. E uma vez mais temos o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa. Bandeira portuguesa bem visível. Partida para Stéphane Peta-Rossel. Uma salva de palmas para o campeoníssimo Stéphane Peta-Rossel. Desde a casa total tem este senhor no seu currículo. Euromilhões Peta-Rossel Euromilhões Pesca-Rossel E a partida da Rinaldo Miliei! O sul-africano sempre espetacular! O sul-africano sempre espetacular!